Zombie Apocalypse Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje nós vamos falar a respeito de promoção Eu vejo que os vídeos do canal de promoção dão bastante visualizações E hoje a gente vai dar uma explorada aqui numa promoção de férias que está rolando aqui na Steam Então se você tem PC, pode dar uma conferida, notebook Eu vou mostrar tantos jogos mais pesados, mais populares Vamos dar uma passada aqui, tá bom? Galera, então olha só, hoje eu estou gravando, é dia 23 de junho, é um sábado, né? Estou postando no mesmo dia Aqui nós temos muitos jogos em promoção, várias franquias Então pode ser que o vídeo fique um pouquinho mais longo Mas eu vou tentar focar nos principais para não me estender demais também, ok? Temos aqui um jogo muito bom chamado Darkest Dungeon Para quem gosta de RPG por turnos, é um excelente jogo Eu dou a dica de vocês conferirem, tá? Vamos dar uma olhada aqui, nós temos a franquia de Far Cry Vejam só, né? Far Cry 5 está saindo por 120 reais Um pouquinho salgado ainda, né? Temos o Far Cry Primal saindo por 40 reais Far Cry 4 por 24 reais O Season Pass por 24 também, né? Temos o Far Cry 3 Blood Dragon por 11,99 Ou seja, 12 reais E o Far Cry 3 por 13,59 Bem barato mesmo, hein, galera? Para você que ainda não jogou Far Cry 3 Eu também não joguei Eu aconselho pegar Ele não é um jogo tão pesado, por ser da geração passada Eu acredito que grande parte dos computadores já rodem, né? Temos o Far Cry 2 Que é um jogo mais antigo, né? Mas é muito bom também Um dos melhores da série Saindo por 8 reais E o Far Cry 1 Que, meu, é muito bom Saindo por 8 reais também Só faltou o Far Cry Stinked Que é um jogo que eu jogava muito na época do Xbox Primeiro Mas está muito bom os preços, galera Dá para gastar menos de 10 reais aqui E você sai com jogos bons, né? Temos também aqui Nioh saindo por 57 Vamos dar uma olhadinha na franquia do Sniper Elite Para quem gosta de jogos de tiro Principalmente no Sniper, né? O Sniper Elite 1 saindo por 4,79 Galera, é impressionante como os jogos do PC são muito mais baratos que os jogos do videogame, né? Principalmente quando se trata de jogos um pouco mais antigos O 2 está saindo por 11 reais O 3 por 11 reais E o 4 por 31 reais Então, uns preços muito bons Por você ter a cópia original do jogo, né? Então, aí, por 12 reais tem muitos jogos O mais recente está saindo por 32 31,99 Vamos ver a The Witcher Para quem gosta de RPGs também Um pouco mais voltado para RPGs de ação Temos o The Witcher Edição GOT Com todas as expansões saindo por 40 reais Que é o The Witcher 3, né? Então, está sendo um preço muito bom 40 reais você leva tudo já Sendo que só a expansão está por 32 The Witcher 2 The Witcher 2 Eu não conheci o The Witcher 2 nem o primeiro The Witcher 2 saindo por 5,54 E The Witcher 1 saindo por 2,54 Muito barato, hein? E temos aqui The Witcher Adventure Game Que eu não sei o que é Saiu por 5 reais Deixa eu só dar uma clicadinha aqui pra ver Bom, na verdade, depois eu vejo, né? Já que vai ficar um pouco longo Depois eu vejo Então, a franquia The Witcher está muito barata aí Pra você que não jogou ainda, né? Temos Age of Empires HD Edition Olha, Age of Empires 2 Aquela versão que saiu ano passado, né? Remasterizada Saindo por 7,39 É um jogaço de estratégia Antigo, né? Mas é muito bom Eu jogava muito E agora eu quero passar um pouquinho aqui De alguns jogos que eu tinha visto Jogos de tiro Bem populares Que estão na promoção, né? Vamos dar uma olhadinha aqui Nos mais vendidos, né? Temos aqui GTA V Saindo por 33 reais Olha que barato, galera Muito barato mesmo, hein? GTA V por 33 reais Versão do PC Temos o PUBG Saindo por 37,51 Eu acho que poderia estar um pouco mais barato Já esse jogo, né? Eu quero muito jogar ele Mas não estou com coragem De pagar 37 nele ainda O Counter Strike Global Offensive Global Offensive Saindo por 15 reais Na verdade, 14,49 Então se você não tem Counter Strike É essa hora de você pegar Ele está com 50% de desconto Vale muito a pena, galera 15 reais Um jogaço Um dos melhores jogos aí Competitivos que existem, né? E eu jogo bastante Vamos dar uma olhada Dark Souls 3 Saindo por 72 Tomb Raider Rise of the Tomb Raider Saindo por 39 reais Temos aqui The Division Olha, esse é um grande destaque O The Division está com 80% de desconto De 100 por 20 reais, galera Se você tem um PC mais potente Você pode jogar o The Division Que ele já é um jogo um pouco mais pesado Requer uma placa de vídeo já bem Bem bacana Já uma memória RAM e tudo mais, né? Saindo por 20 reais O Left 4 Dead 2 Que é um dos melhores jogos até hoje Que eu já joguei Na verdade, eu acho que de zumbi Pra mim é o melhor Saindo por 3,79 reais Quase de graça, galera 90% de desconto Então assim, tá muito barato mesmo Difícil ficar mais barato que isso Cuphead saindo por 30 reais The Forest 25 Esses são os mais populares, né? Estão saindo O Dead by Daylight Está saindo por 18 reais Ori and the Blood Forest 18 reais também Vamos dar uma olhada aqui Na... Esses, na verdade, são os mais vendidos, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui Que está valendo bastante a pena O Final Fantasy XV Está com 50% de desconto Saindo por 82,99 Rocket League Saindo por 18,50 O Ark Olha, o Ark está com um preço Bem bacamarada também, galera Eu estou muito afim de jogar esse game aqui Só que eu quero comprar um videogame Está saindo por 34,97 Um jogo muito bom aí de sobrevivência, né? Fallout 4 Game of the Year Edition Saindo por 100 reais Dark Souls 2 por 20 reais Fallout 4 ainda está um pouco caro Acho que podia estar mais barato já O Dark Souls 2 está um preço bom Saindo por 20 reais, né? Portal 2 Eu acredito que eu vá comprar esse game aqui Que é um jogo que falo muito Ele está saindo com 90% de desconto Saindo por 3,79 Então eu estou querendo muito Comprar esse game aqui Portal 2 Eu acho que vai ser o que eu vou pegar nessa promoção Elder Scrolls Online Para você que curte MMO Saindo por 30 reais Vou ver até a terceira página, tá, galera? Que são os mais vendidos Depois eu dou uma paradinha Dragon Ball FighterZ por 89 Ainda um pouquinho caro Dying Lighting Edição completa 43 reais Eu estou arredondando sempre para cima, tá? Para ficar mais fácil para vocês Olha só, galera O Doom O Doom está saindo por 35 reais Está um preço muito bom É um jogo que eu quero muito jogar Porém eu quero jogar no videogame Não quero jogar no PC Geralmente jogos casuais e single player Eu dou prioridade para jogar no videogame Que eu gosto mais Jogos competitivos Eu já prefiro jogar no PC Just Cause 3 XL Que é com todas as expansões Saindo por 15 reais Olha só, galera Preço bem camarada, né? Está com 85% de desconto Está muito bom Resident Evil 7 Saindo por 45 reais Também Preço muito bom Edição Eu acho que não é edição gold, tá? É edição normal mesmo Temos o Metal Gear Solid 5 Com todas as expansões Por 50 reais Call of Duty Black Ops 2 Está um pouco caro, né? 53 reais Na verdade está bem caro, né? O Black Ops 2 já é bem antigo, né? Está bem carinho ainda, né? O Prey está saindo por 35 reais Um jogo... Acho que é do ano retrasado, né? Um jogo da Bethesda Falaram muito bem desse jogo Está saindo por 35 Naruto Ninja Storm Por 25 reais E vou passar só mais uma página aqui, tá? Hellblade Saindo por 34 reais Code está caro Olha o jogo do Jason O jogo do Jason Está saindo por 36,50 36,50 O jogo do Jason Falam muito bem também Jogo bem bacana Para jogar com os amigos, né? Vamos ver... O Jurassic House 3 Edição normal Está saindo por 9,74 Está muito barato Muito barato Fallout 4 Por 35 reais Essa versão Está um preço muito bom A versão completa está caro Mas a versão normal Por 35 Está excelente, galera Vale muito a pena comprar Arma 3 Está um preço muito bom também Saindo por 30 reais Um desconto bem bacana Resident Evil 4 Por 10 reais Bom Assassin's Creed Origins Por 80 Bayonetta Aquele jogo que fala muito bem também O Hackslash Saindo por 12,57 Vamos ver... Sombras da Guerra Por 50 reais CS Source Por 12 reais Mas vale... Se você vai comprar o Source Já compra o Global Offensive, né? Hum... Warhammer Vermintide Esse jogo eu quero jogar bastante O 2, né? Por 38,27 Ainda está um... Aqui é o caro Vou esperar baixar um pouco mais o preço Gang Beasts Por 23 reais É um preço bacana também, né? Bioshock The Collection Saindo por 30 reais Galera, tem mais jogos, tá? Eu falei um pouco mais dos mais baratos E os mais vendidos Mas dá uma conferida aqui Essa promoção vai durar duas semanas Tem uns preços muito bons Vale a pena Se você tem vontade de pegar alguns jogos desse aqui Que eu falei Aproveita a promoção, tá? Aproveita aí que tem jogos muito baratos E muito bons, tá? A vantagem do PC é essa Às vezes a gente paga mais caro Por ter uma máquina É... Como PC Só que em compensação Os jogos são muito mais baratos Que os consoles, né? Então eu recomendo Se você não tem Tenha sempre um console E um PC E divirta-se da melhor forma Que você quiser Tá bom? Galera, esse foi o vídeo Se você quer mais promoções Por favor, deixa o like aí Pra eu ver que vocês estão gostando E compartilha esse vídeo aí Com quem vocês quiserem, tá? Valeu Até o próximo Até mais